Olá, bom dia! Café da manhã com Cleberson do Vale. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não pensam mais se estão agradando ou desagradando a Deus. As pessoas não encaram pecado como algo sério. E a Bíblia diz que pecado é algo muito sério. A Bíblia diz que pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O que é pecado? Pecado nada mais é do que ofender a Deus. Pecado nada mais é do que um mal orientado contra Deus que envolve atitude, ato e culpa. Pecado é errar o alvo de Deus. Toda vez que o homem rompe o seu relacionamento com Deus, ele está pecando. O que é necessário? É necessário arrependimento. A Bíblia diz arrependei-vos e credo no Evangelho. A Bíblia diz que se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pense sobre isso e tenha um bom dia. Não esqueça, inscreva-se neste canal, comente, compartilhe e curta. Não esqueça, quando eu chegar a mil inscritos, eu vou sortear livros. Fica aí a dica. Fica aí a dica.